Oi pessoal, bem-vindo ao programa Ave Maria, o programa de Nossa Senhora. E hoje você vai saber mais sobre Nossa Senhora de Fátima. Milagres e mensagens, curte aí! Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima, que fica em Portugal em 1917. Lúcia, Francisco e Jacinta eram crianças que cuidavam das ovelhas. E um dia, o que foi que elas viram? Elas viram o anjo de Portugal. O anjo pediu às crianças que rezassem três vezes essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nossa Senhora apareceu pela primeira vez a 13 de maio de 1917. 13 de maio, na Cova da Iria. Nossa Senhora pediu que se rezasse todos os dias o terço para se alcançar a paz no mundo. A segunda aparição se deu em 13 de junho. E agora os pastorinhos não estavam mais sozinhos. Haviam com eles mais de 50 pessoas. E Nossa Senhora disse assim. A notícia das aparições de Nossa Senhora se espalhava. Na terceira aparição, já havia mais de duas mil pessoas na Cova da Iria. Nossa Senhora pediu que continuassem a rezar o terço. E depois disse assim. Sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, Nossa Senhora mostrou-lhes o inferno. A visão foi tão aterradora que Lúcia disse depois. Se os homens vissem o inferno, jamais pecariam para não irem para lá. Nossa Senhora, então, disse. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E pediu que rezássemos, depois de cada mistério do terço, essa oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Na quarta aparição, Nossa Senhora pediu novamente para que se rezasse o terço e disse assim. Fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Na quinta aparição de Nossa Senhora, havia de 15 a 20 mil pessoas presentes. E Nossa Senhora pede de novo para que se reze o terço todos os dias. E na sexta aparição, se deu o milagre do sol. A sexta aparição aconteceu em 13 de outubro. Nossa Senhora disse assim. Continuem sempre a rezar o terço todos os dias. Lúcia pediu a Nossa Senhora que curasse os doentes e convertesse alguns pecadores. E Nossa Senhora respondeu. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então, mais de 50 mil pessoas viram o milagre do sol, que também foi visto numa distância de 40 quilômetros. Três vezes o sol, girando diante dos olhos de todos, se precipitou em zigue-zague sobre a terra. A multidão pedia perdão a Deus por seus pecados e implorava misericórdia. O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Muitos incrédulos que estavam ali se converteram. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima continua atual até os dias de hoje. É preciso rezar o terço todos os dias. É preciso sacrifício para a conversão dos pecadores. E arrependimento dos nossos pecados. Nossa Senhora prometeu. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado.